Olá, divulga-amores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! Pessoal, hoje a gente tá aqui na Baixa Verde E a gente veio aqui pra contar um pouco da história da Rádio Baixa Verde Se você gostou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta às 20h aqui no canal Hoje a gente vem num bairro que a gente gosta tanto aqui na cidade de Rádio Que é o bairro Baixa Verde Pra contar a história da Rádio que tem aqui nesse bairro, né? Com certeza, são muitas histórias, muitos anos de raído e é babado Pois bem, aqui nessa casa aqui atrás da gente, ó, aquela que tem aquela cobertura ali Mora Marcos Cruz e a Rosalva, que são os proprietários da Rádio E a gente vai lá conversar com eles e contar um pouco da história dessa rádio Então vamos embora que eu já estou louca pra saber a história Bora! Vamos lá! E a gente tá aqui, pessoal, na sala deles, tá? Com o Marcos Cruz e a Rosalva e a gente vai conversar com eles agora, né? Com certeza, já tomamos aquele café off antes, né? Porque, meu bem... Tem que tomar café, ele sempre toma café na casa do povo Então acho que eu vou rejeitar um pequeno Aí Rose trouxe aí de biscoitos, meu bem, só foi o que deu Bom, e aí agora eles vão contar um pouco da história da rádio E muita gente já pediu pra gente ter esse momento com eles Pra eles contarem a história da rádio E agora chegou a hora deles estarem aqui no canal Poxa, eles estão aqui bem sentados de frente pra gente De frente com a Gabi, né? E é isso? Vamos ver! Bom, pessoal, aqui é o Marcos Cruz Bem conhecido aqui na nossa cidade E a Rosalva também, né? A diretora da rádio Gente, conta um pouco aí pro pessoal Saber como vocês tiveram a ideia E como é que surgiu a Rádio Baixa Verde? Bom, dona Rosalva Deu primeiro as damas, né? Deixa ela fazer a palavra Quando logo, assim, que eu conheci o Marcos Que eu comecei a namorar com ele Ele tinha um sonho De ir numa rádio, visitar uma rádio Um estudo de rádio E também eu acho que até Pela conversa dele Pelo que ele falava De também trabalhar, né? Uma rádio Participar, fazer locução Ele sempre gostou de gravar, assim Ele fazendo locução Ele tinha um sonzinho pequeno Em casa, um som caseiro Já ficava treinando E ele já tinha, assim, essa ideia Na época eu dizia, ideia maluca, né? Porque eu digo, isso é um maluco Começou a ficar com essas neuroses Essas coisas de rádio Eu acho que ele não vai nem... Assim, daqui ele não sai Não passa, né? Disse ele não passa, como se diz E assim E eu fui conhecendo ele Aí teve as idas e voltas, né? E assim, ele viajou pra... Pra o Rio de Janeiro Lá ele continuou Tinha um sonzinho lá E ele fazia Assim, nas horas vagas Ele gravava programa Até que, não sei Acho que chegou Ainda a botar no ar Não sei E sei que é assim E ele ficou, né? Continuou com esse sonho Assim, nunca desistiu E quando foi Num certo tempo Quando a gente voltou Do Rio de Janeiro E antes disso Lá ele falou Quando eu chegar lá Eu vou botar uma rádio Só que assim Aquilo ele falou E eu também não dei importância Eu achei que Gato Isso ele vai esquecer É só fogo de palha Chega lá Ele vai começar a trabalhar Trabalhando outras coisas E... Ele vai acabar aqui esquecendo Mas foi engano meu Porque quando chegou aqui Ele começou, né? Lá na casa dos pais dele E trouxe a gente Trouxe até uns aparelhos de som Lá do Rio de Janeiro Até porque lá ele trabalhou Com a compra e venda De material Eletroeletrônico, né? Nessa parte de som E... Sei que ele já trouxe de lá Eu não lembro Acho que foi um toca-disco Se eu não me engano E um resave Acho que é esse o nome E assim Já pensando nisso, né? Mas eu... Aí eu pensei assim Quando chega lá ele vende E... Ele vai esquecer Mas foi errado O meu pensamento Foi... Foi por outra... Assim... Ele tá só de olho, viu? Eu errei Ele vai dar a versão dele, né? Em ter pensado dessa forma, né? Mas tudo isso Foi que ano? A partir de que ano? Em 96 a gente voltou do Rio de Janeiro Moramos lá Ele morou um ano e oito meses Eu fui Passei só sete meses Eu fui com o Micael Pequeno Não aguentaram não O calor, né? O calor E a gente tinha... Gostava Gostava e gosta, né? De remígio A nossa terrinha Nossa terra natal E a gente... Como a gente tem um amor muito grande E acabamos nos voltando Pedir a Deus todo dia Pra vir embora E assim... A gente voltou em 96 Ficamos na casa dos pais dele Noventa e... No finalzinho de 96, 97 Eu acho que no meado, como se diz De 97 Pegando já pra... O finalzinho A gente veio pra esta casa Que era da prima dele Lá do Rio E 98 foi quando... Ele começou aqui Em 97 Quando a gente veio pra cá Ele começou com uns testes, né? E eu achei que ele tinha esquecido Só que não Aí ele começou fazendo uns testes E uns testes E antes disso Ele chegou aqui em Rimijo A gente tinha uma rádio Que ele vai contar E assim... Ele engajou, né? Ingressou nessa rádio E a partir dessa rádio Que tinha aqui em Rimijo Que na época era De uma pessoa conhecida Não era tão conhecida Mas assim... Ele chegou a ter conhecimento Com essa pessoa E foi daí Que começou, né? A gente... A gente não, ele pensar Em colocar uma rádio aqui Que justamente é essa Que tá hoje, né? Mas ele vai contar A versão dele A história dele É, que ele tá sólido aí Ele tava prestando atenção Se realmente era isso É isso mesmo Que ela tava dizendo, né? É legal É... Correto Que ela tá falando Correto Só que assim Esse sonho da rádio Começou muito bem antes Né? Então, como ela falou Ficava na casa dos meus pais E... Tinha um som Chamado 3 em 1 Né? Que foi do meu irmão É uma história bem... Bem longa Então a gente vai dar uma... Esse 3 em 1 As pessoas mais jovens Assim como eu Que tenho 18, 20 anos Não pegou, né? Nessa fase Não, só tem um Na casa da mãe dele E ele usava direto Então, o que acontece Meu irmão foi A gente foi nas queimadas Ele comprou esse 3 em 1 E eu falei pra ele Que ele fosse vender Eu comprava, né? Então, ele me ofereceu Pegou eu Não tava com dinheiro Uma época bem difícil, né? Eu falei Rapaz, tô sem dinheiro Então, vou vender pra alguém Não vou ficar com o som, não Aí eu sei que eu... Aquela correria Consegui comprar Daí eu ficava gravando Umas fitas, né? Lá no som Eu fiz um... Uma engenharia Que hoje eu... Hoje eu não consigo fazer Mas não sei nem como é que eu fiz Aquilo ali naquele tempo Que eu liguei um microfone Intitulado Era um MK2 Da Lesson, né? Eu tirei o plug dele E liguei os fios No... Nos fios do toca-disco Entendeu? Daí a gente colocava O braço do toca-disco Em cima do disco Deixava pausado ali Soltava a gravação na fita E começava a falar no microfone E depois soltava a música ali Então, aí isso foi Chamou a atenção de pessoas Inclusive de um das pessoas Que hoje ele é um Grande comunicador Jornalista, né? E locutor Júnior César, né? Então ele ficou curioso Era bem menino nessa época Ficou curioso De querer ver isso aí também E foi lá e começou a ver Ele falava pra mim Que o sonho dele Era ser jornalista E se formar E estudar e tudo Aí eu sei que ele começou A ir lá também E a gente fazia As gravações Nas fitas E naquela época Eu gostava de beber E pegava aquelas fitas gravadas ali Tocando música E fazendo tipo um programa de rádio E ia nos barbebe E o pessoal Bota a fita da rádio Bota a fita da rádio Uma rádio imaginária, né? Ele fez sucesso, viu? O nome de ruas Que eu criava Na minha ideia Nomes de lojas De roupa Marca de roupa Que era Fantasia na minha cabeça Tudo isso Tinha uma marca de roupa Era blue jeans Era a loja da rua do meio Aí quem escutava Deve dizer Eu achava Eu achava Eu achava que era Tinha gente que não era conhecido Meu Eu achava que era uma rádio de fora E existia mesmo isso aí Entendeu? Aí daí Motel Halley Se sinta nas estrelas Fazendo amor com quem você ama Eu não tô louco Eu não tô louco Motel Halley Era tudo que ia naquela época Do cometa Também, né? Então uma coisa chamava a outra Bom, aí Veio a curiosidade De conhecer uma rádio Eu trabalhava De ajudante de marceneiro Na marcenaria lá De Sejoca de Loja Ali no Vibão E surgiu Pra colocar uma rádio em areia Diogo Teotônio E foram Confeccionar o que? As bancadas As portas Do estúdio da rádio Os caras levaram os modelos E a gente Fizemos tudo isso Aí foi montar em areia E a gente foi montar Aí eu vivia na serraria Pegava aqui Os pedaços de madeira E ficava fazendo Tipo uma locução E os meninos Ficavam cantando E a gente brincava Daquilo ali E essa questão Foi aquela vontade Aí a gente foi alimentando Essa vontade E o que acontece Que depois fui conhecer A rádio em areia E pra Pra minha tristeza Não deixaram eu entrar Pra conhecer a rádio Dá pra gente lembrar Aquela música Cidadão Tá vendo aquele edifício Você também entrava E não pude entrar E tal aquela coisa Então foi o que aconteceu Comigo E eu voltei Pra o ponto do ônibus Pra vir pra Remígio De repente O rapaz Que tomava de conta Na rádio lá Por nome Ideobrando Ele me viu ali E falou Ué Você foi olhar na rádio Conhecer a rádio Eu disse Fui Mas você tá tão triste Você não é desanimado Desse jeito Você não foi Eu disse Fui Fui Não Mas me diga o que aconteceu Não deixaram eu entrar Pra olhar Ele disse Você vai agora Pegou pelo buraco Assim saiu Arrachando Eu pra ir lá Vamos lá agora E chegou lá Falou pra uma pessoa Que tava tomando de conta Que justamente Você recebe ordem Você tem que cumprir as ordens Eu não cumpro Nunca uma pessoa Que tá tomando de conta De algo E tem que dar de conta Então ele disse Você deixa esse rapaz entrar Que ele faz parte Dessa história aqui A rádio era Naquela época Era a Bruxa Char É a Rádio AM Que foi a primeira Da região aqui Você imagina aí Você ter a primeira E ter um acesso De conhecer E não deixar de conhecer E você ajudou Trabalhar ali Certo que eu ganhei Meu dinheiro pra trabalhar Mas como ele falou Seu fato dessa história E pra mim Isso foi muito grande E eu fiquei com aquilo Na minha cabeça Conheci ali Vim embora Mas assim Como você vai Com aquela sede Na água Quando chega lá A água é saloba Então foi o que aconteceu E daí Vim embora E foi passando o tempo E a gente começou Com essa brincadeira De gravar Já tinha essa brincadeira E foi acrescentando mais E tudo Aí de repente Surgiu aqui Por Remirjo Um rapaz Por nome Dinaldo Diniz Ele é de Esperança Estava morando lá Pra São Paulo E veio pra Remirjo E volta e meia A gente escutava Uma rádio Entrava uma rádio E eu gostava sempre De rádio Ficava procurando ali Escutando as outras rádios De fora De Campinas Ficava só tocando música Tocando música E eu disse não Aí de repente falava Alternativa FM Alternativa Aí eu ficava Não Alternativa Eu sei onde é Era o sistema De alto-falante Que tem aqui Dele Que era por nome De alternativa Aí fiquei no pé Do cara O tempo todinho Ia pra lá E ficava E aí a rádio A rádio que pega no rádio É tu aqui Não Você é doido Não tem rádio aqui Não Nunca nem vi Tem rádio aqui Não E ficou segurando Isso aí um tempo Quando foi um dia A mulher dele disse Deixa ele estar mentindo Porque tu não disse Que é aqui mesmo Só que tu não botou no rádio direto Entregou ele Então aí o que acontece Foi isso Que ele Aí eu consegui um espaço Lá E era muito caro Não tinha dinheiro Pra comprar aquele espaço Porque ele não tinha espaço Pra ninguém Aí eu sei que eu teci ali E consegui Na terça-feira E na quinta-feira Meia hora Era um Não lembro nem aqui De falar a vocês Quanto que era Mas era bastante dinheiro Porque eu trabalhava Lá na marcenaria E dava uma parte ali Pra rádio Fazia ali Na terça-feira Meia hora Você veja bem Era um programa De músicas românticas Né O programa Eu amo você Né E Uma música romântica E eu começava a falar Pro pessoal Olha eu tô fazendo Programa na rádio Vai lá Mas não tem rádio não Aí o pessoal começou A acertar Aí descobriram Que tinha essa rádio E começaram a sintonizar Sintonizar E eu ficava na terça-feira Aí meia hora Quando foi com o tempo Eu Eu consegui pegar Essa meia hora E dividir Comigo E Roselita E a irmã da Rosalba Né Então eu disse Ela fazia Você também é responsável Já voltado pra Os trabalhos Que ela hoje faz Né Nessa questão da agricultura Essa questão A questão de Direitos Né Direitos humanos Isso tudo Então a gente fazia Né Você vê Era um estúdio pequenininho Eu tô aqui sentado Na rodada E a gente tá bem confortável Mas a gente ficava sentado Encostado assim No imprensado E não tinha disco Não tinha cedeira Só fita Ou disco vinil Você imagina aí E a gente fazia isso aí Bom Aí foi passando Passando Quando foi com o tempo Ele disse Que ia embora Pra São Paulo De volta Eu digo Eu compro o transmissor Mas ele falou O valor do transmissor Que era um absurdo É muito caro Muito caro mesmo E eu sei que eu foi Assim que começou A conversa aí Eu comprei o transmissor Só que ele disse Você não pode botar no ar Porque eu tô indo embora Quando eu fui embora Que você põe no ar Só que ele passou a perna É nada Porque ele compreendeu Um transmissor Uma cópia do transmissor Que ele usava Não foi o que ele usava Que era bom Ele fez uma cópia E botou Era de válvula Era válvulado E a válvula velha Não tinha força Aí eu digo Não, eu vou ligar Quando eu liguei Aí eu pegava aqui Bacana No vizinho Só que passava três casas Não tinha potência Porque a válvula dele Ele não prestava Aí o que acontece Eu fui em busca De uma válvula Em Campina Grande O pessoal dizia Ah, jogamos fora Ninguém usa mais isso não Ah, jogamos fora Ninguém usa mais isso não E eu lembro até A referência da válvula 6BQ6 Não esqueci Levei muito choque Só vivia com dor de cabeça A maior radioatividade Porque chegava uma certa hora Assim de quatro da tarde Aí começava a fugir a frequência Aí eu ia lá Mexendo umas bobinas Que tinha de cobre E aquilo ali Me dava cada choque E a mulher dizia Tu vai estar morrendo Nisso aí E ela falava Que não queria Negócio com isso ali De jeito nenhum Não botei eu nisso não E às vezes ficava Hora e hora Deixava até almoço Não almoçava Mexendo naquilo E às vezes até Eu dizia Meu Deus do céu Eu não sei O que vai ser desse homem não Dá uma vez Ou ele vai acertar de uma vez Ou então ele vai Vai enlouquecer Inclusive falar em enlouquecer Conversando com uma pessoa Que é muito influente Aqui em remis Porque eu não vou falar o nome Até por época E ela na época Na época ela falou Você está mexendo com isso aí Isso aí não vai dar em nada não Porque ele mexeu Para lá e para cá E não conseguiu Colocar uma rádio no ar Aqui em remis Aí eu disse É mas eu estou tentando aí E graças a Deus A gente está aí Desde 98 Trabalhando em prol Da comunidade remigência Levando a musgo E entretenimento A notícia A informação E fazendo uma programação Que é digna Da nossa comunidade E hoje com a tecnologia A gente temos aí A questão da rede mundial De computador Também pela rádio A gente temos aí Três São três opções De você escutar Você que está fora de remis Você pode ir lá E colocar Rádio Baixa Verde .blogsport.com Ou então Rádio Baixa Verde .radiostream123.com Ou já ir direto Na Rádios Net Então você pega lá Coloca Baixa Verde FM De remis Aí você já vai Sintonizar E já vai Até chegar Nessa questão Da Rádio Baixa Verde Porque tem que ter Um nome na rádio Não foi uma rádio Não chegou Baixa Verde Logo não Já chegou Baixa Verde Já baixou o Verde Olha Mas uma coisa interessante Porque às vezes Antes de colocar o nome A gente já pensou Vários nomes Para colocar Depois muda Já viu Sempre foi Baixa Verde Porque a questão Eu sempre gostei Aqui dessa rua Desse bairro Na verdade É mais a questão Da rua Que é a Rua Baixa Verde E depois que veio Se estender no bairro Esse bairro da gente Aqui Eu chamo A Cidade Baixa Verde E agora o interessante É que ela Que já ele vai em dois Dissensas Que depois virou A diretora da rádio Não é interessante Que eu fico Ironia do destino Não é Não É porque tu não chegasse A ouvir O programa dela Mas ela tem a voz Parecida com a de Calhu Que eu acho A gente fazia O programa O programa não acabou Esse que eu fazia lá Eu amo você É um programa romântico Então fazia eu e ela Mesmo os dias Terça e quinta-feira De oito até as dez da noite E a gente tínhamos Uma audiência muito boa Tinha a cartinha O momento romântico Tinha a tradução Tinha a cartinha O pessoal mandava a carta E a gente começava Ela assinava uma revista Na época E nessa revista Tinha a história de amor E a gente lia Essas histórias de amor E é interessante Que é um momento Muito interessante Que a gente lendo Essas histórias de amor A gente não imaginava nunca De uma pessoa próxima De Remijo Ter mandado uma história de amor Nessa dita revista Nessa dita revista E exatamente Quem foi O saudoso primo Que foi cantor Da banda Gens Que mandou A história de amor dele Ele e a namorada dele E foi publicada Nessa revista Interessante E a namorada dele Depois fez o programa Aqui na rádio Entendeu? Muito interessante E ele que era cantor Da banda Gens Onde estava cantando Que a gente ia assistir E mandar valor Para a turma da rádio Isso foi muito legal Para a gente E são muitas histórias Porque assim Com o tempo vai passando Eu não fico velho não Fico só ousado pelo tempo Aí eu esqueço De algumas coisas Sabe? Estou sabendo vai Eu não fico velho não Só ousado pelo tempo De rádio desde 98 Está o que? Está uns 20 e poucos anos Vai fazer 24 anos Eu não sei nem qual é a idade de Rose Está bem do Rose Está bem do Rose Olha que eles Quando é a idade tela É a idade de Rose O Micael já tem o que? Os 25? Os 27 É O Rose é uma nova Não é do meio Não é do meio não Eu estava grávida de Rose Depois de Micael eu acho Ah tem Eu estava grávida Para ganhar Rose Tem raíra E ele colocou a rádio no ar E eu disse Caramba Ele me vendo com uma barrigona Dois meninos Um barrigão Aí inventou De colocar uma rádio Eles sabem que Tem que sair Para trabalhar Porque tinha que É tem que sair Para a rádio Para ganhar o pão De cada dia Porque não é da rádio Que a gente Até hoje A gente não Não tem Os apoios culturais Mas é Só para manter a rádio Para manter a rádio Mas tem que sair Para fazer os trabalhos Mas assim Ele tem que sair Para fazer os trabalhos Como ele trabalha Com sonorização Com PVC E outras coisas É um Como é que É Autônomo Trabalho informal E assim Ele sai para trabalhar Aí voltando Na história Eu fui e pensei assim Caramba Eu com barrigão Duas crianças A menina vai chegar E ele não tem pena de mim Já sabia que era uma menina Não Não sabia Mas eu arrisquei Vai nascer outro E ele A intuição Não é não A razão É E eu digo que ele sai Para trabalhar E eu tenho que ficar Na responsabilidade De olhar Porque assim Tinha que você Quando era CD E fita Na época Só CD e fita Foi um bom tempo Não CD não Disco e fita Aliás Disco e fita O vinil Eu digo Tinha que eu dar De vez em quando Vim trocar E se tivesse Assim Alguma É O povo já pedia as músicas Nessa época Já pedia a música E outra coisa Às vezes Tinha anúncio Vinha muito anúncio De nota de falecimento Não era? É Documento perdido É convite nisso Nota de falecimento Animal que sumia Criança que sumiu A gente tem uma história Muito interessante Que uma A gente estava na rádio aqui Aí já depois A gente tinha conseguido Comprar o telefone Não Uma das histórias Que eu vou contar aqui Depois eu quero lembrar De uma história Dos meus filhos Do Mikael e do Marlon Através dessa rádio Que eles aprenderam a ler também Sem ir para a escola Principalmente o Marlon Aí o que acontece A gente tem um dia Estava na rádio aqui E uma pessoa ligou Dona Zezita Do seu Nena Moraes Olha tem uma criança Chorando aqui Me chamando de mamãe Atrás de mim Na Simeão Cananelli Na saída para ser filho E tem como você divulgar aí Que essa criança Está procurando a mãe dele E ele disse que eu sou a mãe dele Eu não sou Eu fui na mercearia Aqui no Zé Messias E daí a gente começou a divulgar Já fazia acho que dois dias Que essa criança tinha sumido E a gente começou a divulgar Rapidinho As pessoas Já disseram Eu já sei de quem é Que a gente estava procurando A mãe dele Que está desesperada Já até fez boletim De ocorrência na delegacia Que foi chamada Da parte na delegacia Então o que acontece Então a Rosalva continua Tu sabe lembrar da história Não Não Então aí Eu quero terminar a minha Mas termina assim Então pode ficar montada E aí Eita vai Olha Eita Treta Eita Eita Boa Brilha na baixa Aí assim Não E teve muita treta A verdade é essa Mas afinal Todo casal tem um porquinho E outra coisa E sim Sem falar Que assim Eu ficava Imagina Eu pensava E falava comigo Não falava pra ele Mas eu dizia outra coisa Saia pra sonorizar Que ele já tinha um somzinho Também Que sonorizava Festa pequena Coisa pequena E eu dizia assim E ainda por cima Sai pra sonorizar E me deixa com três Crianças pequenas Só que Assim Por uma parte Eu entendia Que ele ia ganhar Mas muitas vezes Nem ganhava Ia tocar um forró Arriscando A portaria Não sei como Nos forrós de antigamente Que não dava muito dinheiro Era babado Era só mais pra pagar o cantor Aí pagava o cantor Eu ficava ele sem Sem pagar Ou então pagava metade Da sonorização E eu dizia Eu dizia Eu ficava Eu ficava Meia que zangada E eu dizia Não adianta É melhor ficar logo aqui Tomar conta daqui Porque tá vendo Que eu tô com criança E tudo E você sabe A gente com criança É pequena É doença Você tem que Tá dando atenção E eu sei que a gente Teve também Essas treitas Como você falou Com relação a essas coisas Entendeu Mas assim Hoje Eu entendo É porque assim Você Eu falo Pelo lado da rádio A gente demora Demora Mas assim Chega a um ponto Que Se você não é Reconhecido Pelo povo da cidade Que graças a Deus A gente é Mas tem pessoas Lá fora Que Reconhecem Nosso trabalho Gente E a gente Eles vão mostrar pra gente O estudo Mas antes de mostrar o estudo Marcos Luiz vai contar Onde era o estudo antes Né Marcos Na verdade A gente começou Aqui O estudo Tá sentado ali Dali daquele canto Pra o canto Dessa estanto Dessa revista aí Era o estudo Da gente aqui Entendeu Isso era feito com o que? Com um pedaço De compensado É Aí ali Naquele cantinho ali Era a portinha Meia Metade da porta E a gente ficava ali Bem imprensadinho Mas bem aconchegante Depois a gente foi Pra o estudo Que nós vamos mostrar Pra vocês Aqui na sequência Tchau Tchau